Tá gascando batom por aí, test drive de boca em boca A brasa do cigarro quente, a bebida com gelo que deixa ela rouca Essa cara de santa não engana, quem nasceu pra viver nesse vício Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Lighting smoke at the store, smoke on the smoke Tell me to quit, don't understand what I'm told Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então, galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Nesse vídeo aqui, galera, trazendo essa escana aqui, né? Você tá doido? 124 aí, né? Frontal Aí eu dou valor, eu acho massa, hein? Essa aqui é a top com força Esse filme espelhado ali, né? Agora não tá dando pra ver muito bem Por causa da posição do sol aí, né? Mas ela tá muito louca, velho Os foguinhos aqui atrás, aqui da cabine, né? Você tá doido? Eu me encomendo essa aqui, galera, foi o Rafa Que eu tô agradecendo aí, né? Pela confiança, né? E preferência Sempre que ele quiser mais mods Tamo aí, né? Ela tem aqui a suspensão a ar Tem também vários acessórios, né? Muito louca Esse nove eixos aqui, galera Esse Rodotrain, né? Ele é do mapa aí Do mapa é a Hoje a gente vai fazendo um trajeto aqui nele, né? Saindo aqui de Formosa e vindo até Brasília, né? Pessoal, vamos Quem já tá fazendo encomenda como essa? Só tá entrando no primeiro link na descrição O mais rápido possível é a gente respondendo, beleza? O interior da bicha é esse aqui, ó Aqui ele tá preto assim Porque ele pediu pra pôr esses detalhes preto, né? Ele não dá pra ver muito bem Mas aqui tem uma cama gaúcha E aqui é tudo forrado de preto, né? Mas ele quis pôr preto E eu pôr couro Mas ele quis assim salvando, hein? Tem umas cornetinhas aqui de baixo Da partida aqui na bruta Deixa eu descer nesse banco aqui Arrumando aqui, né? Salvando Esse cara é 124 aí, né? Tem força com Vontade, hein? Eita, nossa Vai ter como sair daqui não, hein? Isso é louco Então, galera Sai daqui da empresa Tipo, tá usando ali, né? A câmera zero Agora ele deu certinho, hein? Parece que é só o motivo De tá fazendo a nossa rota aí, né? Só não tá alinhando, hein, migão A gente tá puxando aqui, né? 60 toneladas de café Você também tá sentindo aqui o peso, hein? Não, galera Como eu disse, né? Quem quiser tá fazendo a encomenda aí comigo Primeiro link da inscrição Que o mais rápido Se eu terei te respondendo, beleza? Não vou tá nem passando aqui pra caixa alta, né? Porque logo aqui já tem um quebra-mola Nem compensa, né? E a anteninha ali Será que balança, migão? Você tá doido, hein? Scan aqui 6x4 Suspensam a ar, né? Aí eu dou valor e acho massa Se liga, velho Tem que voltar na primeira Tem que voltar na primeira Começando a aparecer aí o tráfego E o filtro dos sons ali realista Eu do Valé acho massa Então galera, queria estar agradecendo aí né, todo mundo que está assistindo os vídeos aí, me inscrevendo aí no canal Semana passada aí não teve jeito de sair nenhum vídeo né, principalmente o do cabelo lá Por causa estava muito corrido para mim né Por causa de uns problemas aí que eu tive Mas de pouquinho em pouquinho já estamos resolvendo tudo hein Olha aqui, vai ser só motivo hein Na subida, paciência hein, na descida, dá licença E aí E aí E aí E aí E aí E aí passando aqui no posto a gente já está quase chegando né vou estar diminuindo aqui a velocidade né no frio motor estamos chegando no destino GPS está bicho ali a gente tem que fazer a volta lá na frente a gente está descarregando aqui nessa empresa transmota salvamos e aí o carrinho vai esperar a gente limpar a ferro Seguir aqui um pouquinho não dá nada não Se der alguma coisa aí é pouco Seguir aqui Seguir aqui Acabou apagando aqui Agora vai Aquela hora é porque a quarta não tinha entrado Aí o truque acabou perdendo as forças Mas agora deu certinho Já avistei ali a empresa Só motivo agora hein Eu não vou estar destacionando ela aqui Nesse vídeo A gente fica aí até amanhã Eu não dou conta destacionar isso não Quase não tenho tempo Pra jogar aí Então vou estar caçando um lugar aqui top Pra estar parando Não era vou estar parando esse vídeo aqui mesmo Espero que tenham gostado Se gostou inscreva-se no canal Pra mais vídeos Quem quiser tá fazendo a encomenda aí Se atentando no primeiro link de descrição O mais rápido possível A gente respondendo Beleza galera E é nóis Até a próxima Falou Fui Tudo de bom